Música Iniciando a folia na terça-feira de carnaval, entra em cena a banda Cidadão Afinado. A banda que existe há 10 anos é um projeto da Prefeitura da cidade, com jovens beneficiários de programas sociais do governo federal. E através desse projeto, que foi iniciado já há 10 anos, músicos com certeza vão sair daqui do município e participarem de outras grandes bandas, vão participar de outros projetos e assim podem estar adquirindo sua renda. A música, ela nos proporciona cultura e é um momento muito importante para a gente estar participando do carnaval. Nós atendemos crianças e adolescentes do Pro Jovem Bolsa Família. E essas famílias, a gente vai pegar os jovens e vamos inserir para que eles no mercado de trabalho, que eles possam aprender uma profissão, um talento, para que futuramente eles possam se emancipar financeiramente. No carnaval de São Miguel do Tapuio, todos se reúnem. Festa dos amigos e da família. Minha mulher, o filho, a prima, todo mundo participa. Dá para trazer todo mundo, a família para se fechar? Com certeza. Minha família toda está aqui. Uma cidade que acolhe turistas da região e de outros estados. É o caso da Sandra de Assunção do Piauí e da Juliana de São Paulo. O carnaval de São Miguel é impecável. O carnaval de São Miguel é 10. O carnaval é tradição. E nós, assunçãoenses, estamos aqui em São Miguel, marcando presença todos os anos. Maravilhoso. Tudo de bom. Sempre venho para cá? Sempre venho para cá. Alegria, descontração, gente bonita e folia não faltaram no carnaval do município. Segurança e preocupação com a saúde dos foliões também não faltaram por aqui. O carnaval limpo está em ação. Então nós definimos essa campanha de carnaval limpo é carnaval sem drogas. Com o objetivo de orientar os jovens, principalmente os jovens, de que brincar, tem que brincar com saúde, tem que brincar com qualidade. E drogas não é o caminho. A banda Najib completou a festa daqueles que só querem saber da diversão. A criançada fez a festa. Os adereços são os mais variados. Espuma não faltou. Opa, vem mais trenzinho por aí. Quanta disposição. Praça de alimentação. Um dos locais mais requisitados pelos foliões. Aqui no município de São Miguel do Tapuio, várias opções para aqueles que estão perdendo toda a energia. Olha só, tem cachorro quente, tem muita coisa. Deixa eu perguntar aqui pra você o que é que tem aqui pro folião que tá perdendo energia na festa. Aqui tá muito bom, né? Aqui tem cachorro quente, tem batata frita, tem refrigerante, tem carne de sol com Marisabel. Pra recompor energia tem de tudo. Tem de tudo. Dá pra tirar um dinheirinho extra aqui na festa? Dá sim, com toda certeza. Pique que o senhor Zé Bomba tem de sobra. A energia que Deus me deu, e eu nunca perdi um canal de São Miguel do Tapuio. Trabalho de uma bomba, quando pequeno de idade, nunca deixei o canal de São Miguel do Tapuio. São Miguel é uma terra abençoada, terra boa de brincar carnaval sem violência. Carnaval, sabe de todos vocês podem vir para cá. Opa, apertou o rec da câmera? As pessoas se animam mais ainda. São Miguel do Tapuio tem cerca de 20 mil habitantes. Com a decoração e bandas atrativas, o carnaval da cidade é gratuito e é promovido pela prefeitura do município, que a cada ano supera as expectativas de público e animação. São Miguel do Tapuio, sem sombra de duva, hoje está consolidado o maior carnaval da região. Tendo em vista que as pessoas vêm para se divertir, tudo na paz, na alegria. O mais importante é isso, o mais importante disso é a tranquilidade e a paz. Todo mundo está se divertindo com segurança, com tranquilidade. Carnaval é antena 10, o Piauí é antenado com alegria!